A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, no estado do Piauí, emitiu um alerta hoje, dois alertas, um laranja e outro amarelo de chuvas intensas para vários municípios do interior do estado e, claro, a grande região de Picos. Ao vivo, quem vai trazer informações para a gente mais uma vez, vou conversar com a Júlia Borges, mais uma vez para trazer informações para a gente sobre essa situação, previsão de chuvas intensas para a grande região de Picos e a gente sabe que não só em Picos como em outras cidades aqui da grande região do interior do estado, algumas famílias moram em áreas de risco e ao primeiro sinal de uma chuva mais intensa, claro, fica aquele receio, aquele temor que possa acontecer algo pior, um desmoronamento de ribanceira, um deslizamento de terra, ou até mesmo pontos de alagamento. Ao vivo, Júlia Borges, mais uma vez, no telão do Jornal de Picos para trazer detalhes para a gente sobre esse assunto. Júlia, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde de novo, Clemson, boa tarde para você que acompanha o nosso jornal. Mais um alerta aqui para o nosso estado piauiense. O Piauí está sob dois alertas, Clemson. O alerta laranja, que é de perigo, e o alerta amarelo, que é de perigo potencial para risco de chuvas intensas. Picos e vários municípios da região estão nessa lista que foi emitida hoje, às 10 horas da manhã, pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado. Estão nessa alerta principalmente regiões sudeste, sudoeste, norte, centro-norte e auiense. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Ítalo, mostrar para você como é que está o tempo. A gente pode perceber que o solzão, que já é realidade aqui em Picos, já é frequente aqui em Picos, o solzão está se fazendo presente. A gente não consegue observar nenhuma nuvem carregada. Hoje pela manhã, Picos amanheceu bem nublado. E olha só, Clemson, eu moro no bairro Poeiras e quando eu acordei que abri a janela, eu percebi que o chão estava molhado, né? Então deu uma chuvazinha bem rápida, bem fina durante a madrugada. Essa previsão, Clemson, está indicando aí que principalmente a região sudoeste e sudeste, os acumulados de chuvas poderão ficar na casa de 50 milímetros. Já a região centro-norte e norte, essas chuvas, elas devem ter um acumulado aí que ultrapassam a casa dos 100 milímetros. ventos com intensidade que podem chegar até 100 quilômetros por hora. Na região sudoeste, é céu com muitas nuvens e chuvas isoladas, vento fraco, temperaturas máximas que podem chegar em torno dos 33 graus com mínimas e podem chegar com máximas, né? E com mínimas de 21 graus. Já na região sudeste, ventos fracos, o céu com muitas nuvens e máximas que podem chegar aos 32 mínimas na casa dos 20% ou 20 graus, Clemson. Sobre esse assunto, quem traz mais informações pra gente é a climatologista Sara Cardoso, com quem nós conversamos na manhã de hoje. Ela falou um pouco sobre esse alerta. Vamos acompanhar. O alerta laranja, ele diz que nós temos aí a possibilidade de observar chuvas que possam acumular aí até 60 milímetros em uma hora. Levando em consideração 24 horas, tendo em vista que esse alerta ele é válido até o dia 29, tem-se a possibilidade de acumulados de até 100 milímetros. Alterações ventosas que podem aí ultrapassar os 60 quilômetros por hora. Com relação ao alerta amarelo, temos a possibilidade de alterações ventosas que fiquem entre 40 e 60 quilômetros por hora. Acumulados que podem aí estar alcançando 60 milímetros. Em ambos os casos, existe também a possibilidade de queda de raios. Toda vez que você observar no horizonte a formação de nuvens bem robustas, procure abrigo imediato, evite fazer suas atividades durante a ocorrência de chuvas. Caso você observe algum problema mais recorrente ligado ao evento de chuva, procure imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Orientações importantes feitas pela climatologista. Além disso, Clebson, em alguns municípios, por conta desse acúmulo de chuvas intensas, o nível dos rios pode transbordar. A cota do rio pode transbordar. A climatologista também falou sobre isso, quais são esses rios, em quais cidades. A gente vai ouvi-la mais uma vez. No ano, nós temos sete trechos que estão em cota de atenção. Nas plataformas da ANA, esses trechos da Baciente eram em cota de atenção quando eles estão acima, 10% acima da normalidade anual. Então, nós temos sete trechos, sendo eles. Um no rio Piauí, São João do Piauí. Dois trechos no rio Itaim. Um no município de Oeiras e o outro em Santa Cruz do Piauí. Um trecho no rio Canidé. Um trecho no rio Puti. O do rio Canidé fica em Francisco Ares. Do rio Puti e Juazeiro do Piauí. Um trecho no longar em São José do Divino. E um trecho no rio Parnaíba em Luzilândia. É isso, Clebson. Essas são as informações. Eu volto com você.